E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje é dia da gente ir na loja e esperar nossa moto nova. Nossa moto nova tá chegando. Galera, eu ainda não comprei a moto nova, mas eu acho que dessa semana, mano, não vai passar. Por quê? Aqui no canal, a gente tem uma meta que a cada 1 milhão de inscritos, a gente troca de moto. No caso, eu comecei essa meta em 6 milhões de inscritos, acho que foi em 6 milhões de inscritos. A gente foi trocando de moto, teve uma MT-09, uma Z1000, uma Kawasaki Z1000 louca. E teve também essa belezinha aqui, que é uma BMW S1000. Essa moto aqui, ó, entrou em comemoração aos 9 milhões de inscritos aqui do canal, né? Falando nisso, deixa eu dar uma ligadinha nela aqui, mano, porque eu vou te falar, tá um frio aqui na minha cidade, o motor. Não tá muito quente, não. Tá. Ai, ai, ai. Cê é louco, cachorro. Cê é louco. E o que acontece é o seguinte, tá faltando muito pouco pra gente chegar em 10 milhões de inscritos. É um número que eu nunca imaginei na vida que a gente nem ia chegar perto. E hoje tá faltando aí, ó, em média uns 90 mil inscritos pra gente chegar. Então, eu queria já falar pra você aí, ó, que não é inscrito, se inscreve aqui, ó. E pra você aí, ó, que acompanha o canal, não esquece de divulgar pros seus amigos, mano. Pra gente chegar mais rápido ainda nos 10 milhões. Porque igual eu falei, agora quando a gente chegar em 10 milhões de inscritos, a gente vai trocar essa moto aqui por outra. Tem várias motos aí que a galera tá pedindo muito, tipo a BMW R1200. E eu confesso que eu tô começando a mudar de ideia, porque eu andei vendo as R1200 por aí. E o meu coração chegou a ficar abalado, tá ligado? Sério, eu fiquei, tipo, nossa senhora, será? Então, por isso que eu já tô indo lá na loja agora pra gente decidir qual que vai ser a moto de 10 milhões de inscritos. Porque não é simplesmente chegar e trocar de moto, pegar uma outra moto, né, mano? Eu preciso vender essa daqui, porque eu não tenho dinheiro pra comprar outra moto, entendeu? Meu dinheiro tá nessa moto aqui, aí a gente vai ter que trocar ela por uma nova moto. Então, por isso, a gente vai lá na garagem pra ver qual que vai ser a moto que vai entrar aqui agora. Falta muito pouco, é sério, eu me lembro, mano, quando eu me mudei lá de casa com o sonho de chegar em 10 milhões de inscritos. Acho que a gente tinha, sei lá, 4, 3 milhões de inscritos. E hoje a gente tá chegando, graças a Deus. E graças a vocês também, é claro, né, que estão aí do outro lado sempre me acompanhando. Vamos sair daqui agora então, mano, vamos acelerar esse negócio. Lembrando de uma coisa, gente, pra você que não tem essa blusa aqui, ó, o boné, a camiseta do canal, vai no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição desse vídeo, vai lá, garante sua blusa, sua camiseta, seu boné, que eu mesmo tô colocando no correio e enviando pra vocês. Então já corre lá, que é no primeiro link da descrição. Bom, é, chegou a hora, né? Vamos lá, deixa eu ligar de novo aqui. Ah, que belezinha, hein? Cê é doido, cê é doido. Xijotona, eu não vendo. Xijotona tá com nós. Tá aqui, ó, sempre no canal, sempre. Essa aqui não vai embora não, meu amigo. Vamos lá. Vamos lá. Chegamos. Uma olhada aqui agora, né, mano? Uma olhada que eu vou lá pra você. Então não moto tem. Ai, ai, ai. Agora chegou a hora, né? De jeito que escolher aqui, tipo, qual que vai ser a próxima moto. Pelo que eu vi, mano, eu demorei demais. Eles venderam todas as R1200 que tinha aqui na loja. Então, só se a gente, sei lá, encomendar, tá ligado? Se eu falar pra ele, ó, traz uma R1200 pra mim que ele vai trazer. Não sei, mano. Não sei, tá ligado? É, é, é bem confuso esse negócio. Tem a F800, né? Essa daqui, ó, uma vermelhona, tá ligado? É uma moto bem grande assim, ó. Bem, bem top. Já dei uma ligadinha nela pra vocês da última vez. Tem a famosa CB1000, né? Muita gente curte, tá ligado? Eu acho a CB1000 também uma moto top, tá ligado? Essa daqui tá bem bonita. Lateral ali vermelha, o canto da balança vermelho. Tá bem, tá bem top essa CB1000 aqui, hein, mano? A CB1000, aquela CB1000 ali, aquele modelo já vem daquele jeito? Já vem daquele jeito ali, daquela curva. Caramba, o negócio é diferenciado, hein? Chique, né? Diferenciadona, hein, mano? Top. E a R1200? Cadê a R1200, Lucas? Aquela pretona lá, você perdeu, hein, velho? Devia ter pegado ela. Vendeu uma semana passada ela. Nossa, aquela lá tava bonita, hein? E falar pra você, o Brasil tá querendo ver aquela moto. Eu vou comprar uma escadinha se eu comprar aquela moto. Eu não sei se dá muito pé, não. Não, mas eu tenho uma com kit baixo, sei lá. Mas cadê? Tem uma branca. Mas cadê? Vou te arrumar essa moto aí. Só sob encomenda? Só sob encomenda. Só sob encomenda. Meu Deus do céu, mano. Será que vale a pena mesmo? Opa, claro que vale. Rapaziada, é difícil, tá ligado? Você escolher, mano. Ainda mais assim. Mas ele mostrou pra mim ali uma R1200 que tem aqui em Londrina. Tá pra entrar na loja, tá ligado? E ele falou, Mike, essa moto aqui tem que ser sua. Tá ligado? Não sei, tá ligado? Eu vou com calma. Só que também eu não posso ter mais calma. Porque igual eu falei, o canal já tá chegando em 10 milhões de inscritos. E chegou a hora de eu comprar outra moto já, tá ligado? Já tá na hora da gente ir lá e deixar do jeito. O que você acha? Você acha que eu devo pegar uma R1200 mesmo? Opa, com certeza. Pô, eu tô com medo de dar pé, velho. Por que você não dá pé? Dá sim. Porque ela tem kit baixo. Tem o kit baixo, né? O Lucas falou, né? É, ela tem o pé. Nossa. Kit baixo pra quem tem um i67 de altura? Tem kit. Dá certinho. Eu acho que dá, hein? Porque eu já andei como um dia, né, Lucas? Lembra daquela branca que você deixou comigo? Lembra. Pra me testar por um dia? E aquela não tinha o kit. Não tinha, né? Não. E não ficou na pontinha do pé, não. Ficou? Ficou. Pior que ficou. Ficou, né? Ficou. Não, a R1200 é muito grande, velho. É. É grande demais aquela moto. É grande, é grande. Essa kit baixo aí, ela dá pra regular também. Se quiser, dá pra deixar alto, baixo. Ah, dá pra regular. Ela tem o sistema ESA lá de suspensão que ele, eletrônico, né? Regula na eletrônica. A R1200 é um trator da NASA, né? Achou. Ali é o tratorzão. Bom, a ideia não é ruim, tá ligado? Eu já tô quase entrando nessa ideia aí mesmo. Fala, ó, manda trazer que vai ser minha. Não sei, tá ligado? Não sei. Pronto, isso eu vou dar uma amizadeira aqui. Temos aqui uma raia-busa, né? A raia-busa, rapaz, do céu, né, mano? Eu sou de raia-busa, papi? Eu não sei não, eu acho que não. Ei, voa. A raia-busa é bem grande, né, mano? É uma moto pra andar na estrada, tá ligado? Mas como eu tô quase não andando na estrada, não sei, mano. Não sei. Tem aqui, ó, ZX10. O que vocês acham, rapaziada? ZX10. Outra carenada. Outra carenada, será? Tem a famosa R1. Ó, a traseurona da R1. Crossplane. Motorcrossplane, né? Que bagulho doido. Tem essa daqui também, que eu mostrei pra vocês no último vídeo. Que até saiu na foto, tá ligado? Essa aí, ó. Olha a frente dela, que louca. E de trás também, a bicha é invocada, hein, mano? Os escapão saindo aqui. Mano do céu. Tá difícil escolher, hein, velho? Outras ZX10, ó. Essa aqui é bonita, hein, mano? Essa daqui parece aquela que o Donas tinha antigamente. Aí, Donas. É essa aqui, ó, não. E tem aqui também, ó, F800 Naked. Da última vez eu confundi essa moto aqui com outra, tá ligado? Mas é uma F800 Naked, mano. Vocês acreditam ou não? Olha lá. Dois cilindros. Pá. 800 cilindradas. Só que Naked, tá ligado? Eu nunca tinha visto essa moto muito bem, não. Eu acho que eu já vi ela aqui na loja. E eu tava achando que era uma BM menor, tá ligado? Porque ela é bem menorzinha mesmo que a F800, tá ligado? Se eu olhando assim de primeira, você não fala que é uma F800, tá ligado? Só que Naked, né? É diferente. É complicado, hein, mano? Aí é um naipe do bagulho. Que também o negócio é diferenciado. É chique, hein, mano? Tá difícil escolher aqui. Aí a dúvida vai ficando cada vez mais cruel. O que você acha que eu devo pegar? Deve pegar qualquer um e sair acelerando. O Lucas. O Lucas falou pra me pegar a 1200. Eu tomei com medo de parar no sinaleiro e não dar pé e cair de lado. Não, dar pé sim, ó. Eu tava de bike. Fui pra AGS. Não me arrependi, não. Dá vontade de dar um acelero de vez em quando. Não, eu já andei na F800 dessa, mano. Que moto, hein, velho? Ah, não, dá vontade de dar um acelero. Que moto. A 1200 o Lucas deixou andar. Só que, mano, eu senti bem baixinho assim. Só que ele tá falando pra mim que ele tem uma ali com kit baixo, que foi feita pros baixinhos. É, não. É essa mesmo? Essa não. Dá pé, dá pé, dá pé. Pode montar sossegado que só em uma roda só também é tranquilo, né? Bom, gente, vou fazer o seguinte. Eu vou dar mais uma olhada aqui e eu vou ver com o Lucas aqui o que que eu pecho. Mas uma coisa eu confirmo pra vocês. Minha moto nova tá chegando, tá ligado? Eu só falo isso, que minha moto nova tá chegando. Então vocês ficam ligados no canal. Quem não for inscrito, se inscreve aqui. E você que já é inscrito também, divulga o canal pra todo mundo. Pra gente chegar o mais rápido possível nos 10 milhões de inscritos. É a reta final, hein? Vamos que vamos. Conto com vocês. Por hoje eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Queria agradecer todo mundo que tá aí acompanhando. Muito obrigado mesmo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui. Fui. Tchau, 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 tchau.